e vamos começar mais uma pescaria de piau figura hoje a lua é boa vamos tocar o terror figura para ver se hoje o negócio vai sair bem vai sair bom não não? e figura hoje vou pescar com chicotinho é vamos ver hoje o que vai ser a nossa pescaria de piau, então é coisa hoje aqui vou ficar um pouco mais na frente aqui vamos ver o que vai rolar agora eu vou ter que ficar o dia todo assim vou sentar um pouquinho aqui, eu vou ficar muito longe parece que é meio raso essa parte aqui mais uma pescaria de piau iniciando agora vamos ver o que vai rolar vamos lá, vamos lá, peixe na linha peixe na linha, vamos ver se nós tiramos né vamos ver se nós tiramos o peixe na linha segura, cuida rapaz está ferrado até agora né, vamos ver se ele fica né isso é arrumação de carababão não é piau não não é arrumação de piau não olha a puxada, olha não é puxada de piau não é é é um toral nais né tem que dar uma cansadinha vamos ver se ele vai vir tentando tirar ele aqui tentando tirar ele aqui olha logo a cara dele aqui não quer deixar não não quer mostrar a cara não não é é ela não disse aquela carababão olha carababão isso só pela puxada dele está só na pontinha do queixo só aqui não moço olha olha aí carababão rapazada, primeiro aqui do dia olha aí rapazada, para vocês verem aqui carababão show de bola, peixe bonito e bedrões tirar ele aqui fora para não correr ele é um risco né Ninho ferrou bem ferrou bem ferradinho vou ter um alicatezinho para poder pronto primeiro peixe do dia rapaziada aí um carababão olha aí que cor mais linda esse peixe a corzinha dele ó muito lindo esse peixe vamos lá, vamos continuar na nossa pescaria primeiro carababão vamos ver aqui o que é que vem agora rapaziada se é um piau, se é um carababão vamos ver é um piauzinho piauzinho rapaziada ó e aí da pesca da arte em ação mais uma vez aqui no açude do pacuti olha aí ó piauzinho show de bola cuida piauzinho top das galáxias mais um piauzinho mais um mais um mais um mais um rapaziada mais um aqui vamos ver se nós tira ele aí piauzinho esse aqui não tem puxão de carababão não piau soltou osso faz parte da pescaria faz parte da pescaria o peixe se mora também mais uma fisgada mais uma fisgada tá para tirar aí né piauzinho faz um piauzinho rapaziada ó piauzinho show de bola piauzinho top das galáxias aí cuida piauzinho top das galáxias aí piauzinho oi vai dar certo oi oi promete mais uma rapaziada mais uma aqui mais um talvez nós tiramos esse né Oi rapaziada Mais um piauzão top das galáxias Show Mais um aqui, mais um aqui rapaziada E aí Olha rapaziada, soltou-se o bicho, soltou-se o peguila aqui já dentro d'água E soltou, piauzão bonito, show Mais um rapaziada, mais um Show Mais um rapaziada, mais um aqui E aí Que coisa linda, olha Piauzão, show de bola Dando certo hoje, show de bola Valeu Mais um rapaziada, mais um Mais um aqui Vê se latirou ele Vê se latirou ele É um show de bola, top das galáxias É filmar hoje, só fisgada rapaziada, só fisgada mesmo Olha, mais um piauzinho, show de bola E aí Nice um rapaziada, só fisgada E aí mais um aí galera show de bola e aos em top das galáxias show olha aí meus amigos, está aqui para finalizar o vídeo aqui em casa, como sempre eu gosto de finalizar aqui, porque lá na beira do rio eu não gosto muito de finalizar lá porque lá é complicado rapaziada, finalizar o vídeo lá, mas está aqui olha o resultado da pescaria, é o tamanho desse babão, desse carababão aqui que coisa mais linda rapaziada esse peixe é muito lindo é lindo demais está aí, uma boa pescaria uma boa pescaria mesmo é isso aí meus amigos Guerreiro da Pesca e da Arte, mais uma vez na pescaria de Piau tivemos que mudar a nossa técnica e ainda vamos ter que melhorar muito a nossa técnica de pesca de Piau rapaziada, muito mesmo o próximo vídeo que a gente for fazer eu vou dizer para vocês qual é a nova técnica que a gente vai usar na pescaria do Piau está certo? vou revelar para vocês aí sei que aqui para nós aqui para nós é uma técnica que com certeza vai dar certo valeu rapaziada até o próximo vídeo deixa o joinha para o guerreiro o guerreiro deixa aqui ó um joinha dois joinhas para vocês rapaziada eu fui aus detectors 3 1 4 5 9 12 14 14 15